Abertura 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 Entre os teclados ou agitão no forral 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 Vai dar pra você o Velho do Aguenta Vamos lá, Velho do Aguenta Vareado Chico Bento, fico de arrecampando Não tá mais aguentando que o Velho da doente Entra no forró, pra dançar com a gente A turma já tá sabendo que o Velho da doente Nossa amiga de Maria Chico Bento já botou tudo pra dentro Vai começar a forró, gatinha, gatinha E os católicos já tava reclamando Diz que o Velho da doente Ah gatinha diz que o Velho eu não aguento Cantando ela diz que o Velho eu não aguento Ah gatinha diz que o Velho eu não aguento Nas alunas de Maria já botou tudo pra mim Ah gatinha diz que o Velho eu não aguento Ah gatinha diz que o Velho eu não aguento Ah gatinha diz que o Velho eu não aguento As alunas de Maria já botou tudo pra mim Ah gatinha diz que o Velho eu não aguento Ah gatinha diz que o Velho eu não aguento Ah gatinha diz que o Velho eu não aguento Se reivindica o tempo já provou, Chico Pedro diz que o velho tá A salida de Maria é uma linda carinhosa Lá é muito famosa, ela é uma personalidade Como se deve, se reivindica o tempo já provou, Chico Pedro diz que o velho tá As artes que o velho não aguenta As artes que o velho não aguenta As alunas de Maria já provou As artes que o velho não aguenta Cantando a terra diz que o velho não aguenta As artes que o velho não aguenta As alunas de Maria já provou O suti Acabou o finalzinho Parapisadinha, senhor Parapisadinha, senhor Muito bem, tá aí você tá acompanhando Mais um programa Show da Noite Vamos aqui mandar os alôs Alô, você, meu amigo e minha amiga Alô, é Rio do Araújo Lá em Goiânia Lá em Goiânia Contigo o programa Show da Noite Rio do Araújo É, faz brasileira Mandar também um alô Um abraço a nossa amiga comigo Sabe o que você me acompanha Pelo Facebook, né O programa Show da Noite O Sabanho O Bairro do Araújo Pelo Youtube, né Pelo Youtube O Sabanho Também aí Deixa eu ver Marpa Ah, tá Sempre por vir no nosso programa O Manuel Sandro E também O Domingos Sábado, né Sempre por vir no nosso programa Falou também ADI do Deserra ADI do Deserra Tá pelo Facebook Aí por vir no nosso programa também, tá Vamos, meu amigo Minha amiga É o programa Show da Noite Pra animar você Meu amigo e minha amiga Vai compartilhando aí Com seus amigos Onde que eu, tá Trazendo agora pra você Mais música Ponte das Gapinhas Vamos relembrar aqui A história De Torrinha No Ponte das Gapinhas Cantando agora Pra você No programa Show da Noite Pra animar você agora Na nossa prova Na nossa aula Com você Meu amigo e minha amiga Lembrando que Sábado Você não pode perder O momento da serra Com o programa mais romântico O sertão Pé Não tamo Vamos lá Bonte das Gatinhas agora Corrinha Oi Bonte das Gatinhas Você me chamou Corrinha Chamei O que é que você quer? Troque meu colchão Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai Na casa da vizinha Uma menina gritava Socorro, socorro Fui olhar Corrinha Meu pai não tá em casa Não tá não Sua mãe não tá em casa Não tem não O que é que você quer? Troque meu colchão Corrinha bonita Corrinha gostosa Muito mimada E muito mitosa O bicho pediu O bicho não vedava Chamei Não entrou Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai Eu boto ou não boto Eu tava lá em casa Escutei uma zumada Na casa da vizinha Uma menina gritava Socorro, socorro Fui olhar Era corrinha Meu pai não tá em casa Não tá não Sua mãe não tá em casa Também não O que é que você quer? Troque meu colchão Corrinha bonita Corrinha gostosa Muito mimada E muito medosa O bicho pedia O bicho não vedava Chamei Não entrou Me corria Gritava Ai Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Ai Eu boto ou não boto Seus pais vão chegar reto, troca esse bujão, menina Vão chegar, não vem, troca meu bujãozinho Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Ai Eu boto ou não boto? Bota logo, pai Botão Se mostra a gorrinha Vai, vai Vem, vem Quem é da gatinha? Treme, 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 treme Vai, vem Vai, vai Vai, vem Vai Essa é a parte Fudei, gorrinha E eu perdi o medo E medo é parte Não que eu estou bom de andar Muito bem, aí, Largo, curtindo É o programa show da noite E o show da alegria E daí o show da vida É, o tio Leva o pessoal da escola A gente vai do Brasil No mundo Chor da noite Só no começo Pra você Meu amigo Minha amiga Vamos agora Que Deus 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 Então Vamos agora Encorar Se você gosta Do rumo Caraca Do rumo É Vai Encorar Encorar E isso Muito mais Porque realmente Os caras São muito bons Não é só Noem paraíba E agora E agora Vai tentar Para você Liga O outro O outro O outro É Paraíba É Paraíba Paraíba É Celeiro de artista De poeta Repectista De cultura Popular Paraíba É Celeiro de artista De poeta Repectista De cultura Popular Paraíba 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 É Paraíba 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 Apeia peleja, eu quero ver se você canta que eu vou recarar, mas eu canto, vai, me pelo altar. Eu vou recarar com a filha da mãe que eu tenho, já pra agora. A pena é feita uma hora e eu quero cantar de novo. O filho só sai do olho, sai da minha filha de cá. Eu vou recarar com a filha da mãe que eu tenho, eu vou recarar com a filha da mãe que eu tenho. Eu vou rir uma festa com a filha para a família todinha, seja o rei, a rainha e a jovem com a coroa. A pena é feita uma filha da hurricane que eu tenho, já me capas numa vez que ela brigam nela, O amor da sua filha é o seu amor, muita noção, quando eu sou ilegal que eu Pixel bom é que vita a mãe que eu tenho. Eu vou recarar com a filha da mãe que eu tenho, já pra agora. Eu vou recarar com a filha da mãe que eu tenho, eu sirei e me parceiro, eu vou recarar com a filha da mãe que eu tenho. A gente com minha dor, eu queria te partilhar A festa não é a dor, eu quero te ver agora E um festa cheio na hora, quero que não pode mandar Eu não quero que pra essa hora, eu digo se quiser Vamos tomar outra terra, vamos lá Eu quero cantar no pé, eu permanei a poesia Cantando com alegria, fez a tristeza no mar É melhor de ter dia, ouve uma feira também Mas tem tudo que tem ela, e o povo pode acabar Eu quero que qualquer hora olhe, eu já consigo Você cumpriu o pingo, ouve a patruzada Eu já posso conversar, ouve a cabeça E se o outro a calçada, mas o outro a calçada Eu não gosto, é legal, tu tá vendo, eu sou amarelo Caí, não tá te macer, né? Se que ele vai dar Ele tem um bingo, ele usa o supecórico, é pra gente pegar Se é difícil, sacode, eu vou treinar o meu reto E essa moça, porque a gente os braços já foi cruzada Eu já quero muito mexendo, patrula, deu um abraço Eu tenho um bingo, eu vou treinar o meu reto Eu vou fazer isso, sacode, eu vou treinar o meu reto Eu tenho que ter que cheio, eu tô de sem ter defeito Eu vou treinar o meu reto Eu sou amarelo, eu sou amarelo, eu sou amarelo É uma menina, eu sou amarelo, a chucha, pede pra ela Eu vou treinar o meu reto Eu sou amarelo, eu sou amarelo, eu sou amarelo, eu sou amarelo Eu sou amarelo, eu sou amarelo, eu sou amarelo, eu sou amarelo Eu sou amarelo, eu sou amarelo, eu sou amarelo Aquele que eu acho que gosta é você, parceira, cuda vinda, pirâmela, é bem bonita dela, e você não vai pegar ela. Eu moro numa cabela, sempre no Rio de Janeiro, mas que veio o meu comigo, que o jardão vai contar. Aquele que eu conduí, se eu pisarei, caio, 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 caio. Por cento cariço não, cara de garçadão, que rico e vamo igual um lugar. Não tem a mulher de velhinho, cheio da sua calcinha, nem um diabo quer chegar. A gente adivinha meu, como é patrofado, e ela não deu um abraço, tá na hora de falar. Não vai dar um contato sobre as caldas de vocês, pode que me dita o velho, que a matrô é popular. Eu quero tomar um pé e essa moça querida, que vai deixar minha vida, pra ele eu vou rolar. A pessoa querida, para ela eu vou cantando, é a cabeça balançando, pensando se vai pra caralho. Eu vou cantar e vou lá eu vou saber do meu patrão. E eu não, que o mundo vai se acabar Eu nem no cartão, dei aí qualquer ajuda Pra mim dele, tá bucho, depois vou seguir no lugar Me dá no deus a culpa, me diga se tá um troço Hoje a dor tem como roupa e o senhor não quer pagar Me diga se tá um troço, não pandei pra gente Quieta, mas não tá repente, não é pra você escutar Hoje aqui é diferente, aquele cabelo branco Que a dor está no troço, não é pra você não carregar Me diga se dá um troço, não é pra quem tem ou não tem Que você veja no vento e faz pra mim andar É um bom que vem, um bom trabalhador Uma santa nesse servinho, eu não vou falar Eu não vou falar, mas não tô aí meu pedéro A homem ela só bateu no porme, você vê a cama pra cá Eu não vou embora, eu não vou embora Não é pra você não me pagar, eu não vou falar Ei, te parabéns, eu vou andar para a casa VAM, vAM, vAM VAM, 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 vAM 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 VAM, vAM VAM, vAM, vAM Obrigado. 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 Quem vai cantar agora pra você é Camilo Pátio, topo tinto. Bora lá, Camilo, cantando no show da noite. Quem tá gostando aí? Quem tá gostando? Quem tá gostando? Camilo Pátio. Natalina Trindade tá gostando, tá gostando? Chega, chega, vai. Camilo Pátio, sucesso, vem comigo, vai. Eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo, ela tá dançando e a saia tá subindo. Eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo, ela tá dançando e a saia. Aô, menina, cuidado com essa saia, hein. Chega, chega, vai. Eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo, ela tá dançando e a saia tá subindo. Eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo, ela tá dançando e a saia. Chega, alô gatinha, rebola, eu quero ver a sua cintura de mola. Alô gatinha, rebola, eu quero ver a sua cintura de mola. Chegou na balada, metida, metida, batrizinha, quando o milão tocou, aquele forrozão, ela pirou o cabeção e não parou mais não. Chegou na balada, toda saiadinha, toda invocada, metida, batrizinha, quando o camilão tocou, aquele forrozão, ela pirou, pirou, pirou. Eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo, ela tá dançando e a saia tá subindo. Eu tô curtindo, 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 ela tá dançando e a saia. Essa saia. Alô gatinha, rebola, eu quero ver a sua cintura de bola Alô gatinha, é, eu quero ver a sua cintura de bola Chegou na balada, toda ensaiadinha, toda invocada Mentira, patricinha, quando o Milão tocou Maqueiro porrozão, ela pirou o galecão e não parou mais não Chegou na balada, toda ensaiadinha, toda invocada Mentira, patricinha, quando o Milão tocou Aquele porrozão, ela pirou o galecão e não parou mais não Eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo Ela tá dançando e a saia tá subindo Eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo Porrozão do Camilão, vem, 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 vem Eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo Ela tá dançando e a saia tá subindo Eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo Gatinha, vou mandar você obedece, vai Alô gatinha, é bola É direito, é direito, vai Alô gatinha, é bola Agora sim, vem comigo, vai Eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo Ela tá dançando e a sainha tá subindo Eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo, eu tô curtindo Tô rosando, canilão, isso é massa Tô curtindo, tô curtindo, tô curtindo, tchê Ela tá dançando e a sainha tá subindo, tá subindo Cuidado, cuidado Ela tá dançando e eu saia Achei que é mais sucesso que é milão Puxa, puxa, puxa Muito bem amigos, estuda aí Juntinho novamente Este é o programa Show da Nude Vamos aqui até o programa comercial Rapidinho e o bom bom já já Mercadão Que Bom Um show de economia Aqui você encontra os melhores produtos do mercado Os melhores preços e muito mais Vem para o que bom e economize muito mais Rua Doutor Manoel Borba Centro de Custódia Bias Lances O melhor lanche da cidade Delivery 8738481629 O ZAP 87996587897 Aceita cartão de crédito Rua Germano de Souza Lima Bairro da Redeção Custódia Pernambuco Bias Lances Rossi Motos Vendas de peças e acessórios No atacado e no varejo Oficina Retífica e alinhamento de rodas Localizado na Avenida Gerson Gonçalves de Lima 1103 BR 232 Custódia Pernambuco Ligue 87999488811 Alô, você Oi É o nosso show da noite Olha, não esqueço Não esqueço Sábado tem momento Não esqueço Lá, lá, lá Lá, você Às 20h O nosso show da noite Oi, bichão da noite Para você sentir legal, tá? É, esse mulher aqui Que está aí Ligado 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 Alô, 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 Alô Alô, 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 Alô A Mente da Mulherada A Rocha O nome dessa música é Pizzerio O nome dessa música é Pizzerio Cuida que a honra, uma peste, ela não sei o Toninho Calando a balada, tá já bem apertadinho Eu tô forró do cão, forró do meio-dinho Mulher, a honra, só no chão, eu não toquei o meu Pizzerio Fazer uma peste, ela não sei o Chiquinho Calando a balada, tá já bem apertadinho Eu tô forró do cão, forró do meio-dinho Mulher, a honra, só no chão, eu não toquei o meu Pizzerio Só no Pizzerio Alô, Alô, Reinaldo Bagaceira, meu patrão É, o Pizzerio Ao vivo Cuida que a honra, uma peste, ela não sei o Toninho Calando a balada, tá já bem apertadinho Fiquei porró do cão, porró do meio-dinho Mulher, a honra, só no chão, eu não toquei o meu Pizzerio Fazer uma balada, não sei o Chiquinho Calando a balada, tá já bem apertadinho Eu tô forró do cão, porró do meio-dinho Mulher, a honra, só no chão, só no Pizzerio 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 Uma mulher, a honra, só no chão, eu não toquei o meu Pizzerio Só no Pizzerio Só no Pizzerio Só no Pizzerio A sua noite mais gostosa Só no Pizzerio Com o Marcelinho Chama Chama a Lourinha pra dançar No Pizzerio A Morena vai dançar No Pizzerio Marcelinho vai tocar Agora diferente Chama a Morena pra dançar No Pizzerio A Lourinha vai dançar No Pizzerio Marcelinho vai tocar No Pizzerio Só 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 no Pizzerio Amanhã, a honra, só no chão, eu não toquei o Pizzerio Só no 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 Pizzerio Deixa a guitarra, a guitarra, a guitarra do Marcelinho aí, ó E aí, e aí? Achei vontade dessa música Toquei Samara, nada, do pessoal dançar Toquei Xerret, nada Onde eu já sei Pra galera do Maranhão Pra galera de Sorocaba, São Paulo Pra galera de Osasco Alô, Reinaldo Reinaldo Bagaceira É o empresário da maioria das bandas de Osasco Ele falou, Marcelo, passa o Pizzerio Marcelo Arrocho Só no Pizzerio Só no Pizzerio Aí você pega a mulher Tomando uísque Red Bull Você tomando aquela cachaça gostosa e a mulher só dançando Outro empresário, Hélio O homem é perigoso, viu? Só no Pizzerio A lenda dessa música é grande, viu? Só no Pizzerio Tá aí o que eu gostaria, música que eu quero dançar Eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho dançando aí, hein? Olha, eu dava uma abraça, nossa amiguros Nenê, 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 nenê da aprovação em Petrolina. A coisa é, a faixa de janeiro estará aí em Petrolina, um novo programa, um programa de aprovação na cidade de Petrolina. É, mas mais correto aí, Petrolina, vamos fazer aquela aprovação, sua doida faz quem vir na cidade de Petrolina, logo, logo, nessa aí, Petrolina, na terra, Petrolina, na terra, tem um programa de aprovação na cidade de Petrolina, que está aqui em Laíra, com o EMI, também tem aí a cidade de Vossos, para você seguir a vontade, lá em Petrolina, também vai lá, se Deus quiser, com essa aprovação a partir de janeiro, a partir de janeiro, que a gente está proclamando, e vamos ver também, é, uma calada para funcionar, a área, a área, a Petrolina, não é, vamos trabalhar aí, muitas novidades da Petrolina, através desse trabalho, né, e a função de trabalho tem nada a ver, até falar aqui, para algumas pessoas, a gente tem documento em Petrolina, não, a função de trabalho tem nada a ver, o logístico, e isso vai em Petrolina, não, o meu Deus, não, o meu Deus, isso é a história, a história, tem também o corpo ao-áu, O trabalho da nossa lá é mais comunicação de rádio, web e de TV. Nada, 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 nada. É uma boa cidade, nós temos a democracia do nosso normal, graças a Deus, então a gente tem esse direito. Bom, vamos lá demostrar o que é o nosso programa, trazendo no mais um positivo pra você, meu amigo, minha amiga, deixa eu ver, meu irmão é crabarte aqui, no programa de cada noite. Alo, você, meu amigo que tá aí no付ido do nosso programa, mais uma vez que eu sei em seu momento pedreles que está com vocês, E aí de alguém que o cenário esforfor vivo vai estar precisando da mesma situação, né? Então, vamos aí, em uma conversão... Juventude ainda mais séria, com as coisas mais funcionais, com a nossa terra, com a família, com o futebol, com a empresa, com as escadas verbais, nesse cenário, esse esforfor vivo. Não só no futebol, mas em várias áreas, né? Isso é muito importante. História está aí a nível nacional em outras coisas muito malvistas. Não vou aqui falar em quê, mas, na verdade, nós merecemos o destaque que está dado na minha história e lá agora está de fazer a reunião. Mas vamos lá! Pegada louca! Pegada louca! Você agora é um show da noite! Fica comigo! Fica comigo! Não vai embora! Me soma de canto, quero te beijar Vem balança sim, me chama pra dançar Preciso ter você aqui, colado em mim Solta o teu corpo, mexe, mexe legal E dança de porra sensual, qualquer um pagar Fica comigo, não vá embora Me soma de canto, quero te beijar Fica comigo, não vá embora Me soma de canto, quero te beijar Vem balança sim, me chama pra dançar Preciso ter você aqui, colado em mim Solta o teu corpo, mexe, mexe legal E dança de porra sensual, qualquer um pagar Fica comigo, não vá embora Me soma de canto, quero te beijar Fica comigo, não vá embora Me soma de canto, quero te beijar Fica comigo, não vá embora Estarar contigo, o que vai estar contigo Alô, meu amigo Zeca Brita Zeca Brita, está comendo a nossa programa Oi meu caráter Orlando, estou bem-vindo-nos uma abração Para o Brasil Zeca, e para todos aí que estão Vindo neste momento, o nosso programa Até aqui também, é que eu não cheio Vai em Petrolina, o nosso amigo Nenê, 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 Nenê Ainda assistindo a maneira, falava para os Petrolina, Petrolina, Petrolina na web Lembrando também, Petrolina na área Lembrando também, que eu não deixei Eu não deixei na cidade da história O caráter de cá, é mais Petrolina do que a história A gente vai fazer um trabalho diferenciado Não só eu, mas alguns colegas lá com o LL E outros parceiros de mídia E a gente vai tentar fazer um trabalho diferente Na área da comunicação e também na área exportiva Vamos juntos, meu amigo, minha ministra Este é o próprio professor da noite Mandar um abraço também ao nosso amigo Doutor Jânio Queveróis Lá no Maranhão Lá em sul do Maranhão Doutor Jânio Queveróis, que é um dos melhores Deportados do Nordeste E é o História do Rio É, se está falando aí no Doutor Iniciário É por isso que eu digo O História é preciso que a gente Precisa fazer um lugar aqui Para destacar lá fora Dando nome Dando nome Dando nome História E a gente vê aí coisas absurdas Ludo, todas as palavras sobre a parte do Doutor História realmente Mas é vergonha Borró Agora vamos trazer aqui O que nós gostamos de poder Na música Vamos a variação do Borró Canda pra você Pegue aqui Obrigado Pelo carinho de cada um de vocês E pela participação Aqui com variação do Borró A gente agradece E sucesso Pra esses meninos aí E pra todos nós, viu? Obrigado, galera Pelo carinho de cada um de vocês Vamos se apaixonar Mais sucesso, viu? É... Valeu das coelhas, meu velho Deixa comigo agora Agora com você, Netão, viu? Valeu Obrigado, meu velho Obrigado a vocês, meu velho Vamos, Simbora Deus abençoa Simbora a China da percoura Salve, Chiquinha Dizia Gilmar Gravam tudo ao vivo E essa aqui vai pro irmãozinho Lá no Rio Grande do Norte É pra vocês, Netão Pegue aqui Pegue aqui Pegue aqui Pegue aqui Pegue aqui Pegue aqui Menina, pegue aqui Pegue aqui Pegue aqui Pegue aqui Pegue aqui Menina, pegue aqui Pegue aqui Pegue aqui Pegue aqui Pegue aqui Menina, pegue aqui Pegue aqui Pegue aqui Pegue aqui Meu coração, um pouquinho que está batendo de verdade Só em vez eu não fico arrepiado Meu coração tá batendo acelerado Estão apaixonado de montão Bota a mão aqui, pega no meu coração Pegue aqui, pegue aqui, pegue aqui Menina, pegue aqui Alô, Gilmar! Pega na cabeça, pega no compasso Pega na cabeça, pega no compasso Cabeça, compasso, cabeça, compasso, cabeça Pegue aqui, menina, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Alô, Mocinho Produção, meu velho! Abraço! Alô, Mocinho Produção, meu velho! Alô, Mocinho Produção, meu velho! Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, menina, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, menina, pegue aqui Bato o favor, não pense que nada a dia Bato o favor, não pense que é sacanagem Estou falando do meu coração Porque ele tá batendo de verdade Só em pensar eu fico arrepiado Meu coração tá batendo acelerado Estou apaixonado de montão Bota a mão aqui, pegue no meu coração Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, menina, pegue aqui Pegue aqui, menina, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Pegue aqui, menina, pegue aqui Pegue aqui, pegue aqui Menina, pegue aqui Quebra tudo, meu filho! Chega! Muito bem, então aí você tá cumprindo mais um programa hoje da noite Nós somos de um vinho É... Em Tônia de Alimentos, Tambaú Tambaú tem os maiores alimentos do Brasil, né? É... Nós trabalhamos aqui por conta também Das goiabadas de Tambaú A maior goiabada do Brasil Então é a hora certa Em Tônia 21 horas E 47 minutos 9 horas e 47 minutos Você está ligado No programa Jogo da Noite Vamos por vindo, gente amiga Vamos trabalhar aqui um pouquinho de novo O segundo vídeo da noite Vem com o Maranhão É... Vem com a Nó, canta pra você Eu mais o meu cumpadre Acabemos de combinar Nós vamos entrar no curso e aprender a cozinhar Nós fizemos uma aposta pra ver quem ia ganhar Eu vou fazer o curso, Bê, tu vai fazer o curso, A Depois que nós terminar Nós vamos ver quem venceu Combinamos desse jeito Ele concordou com eu Ele começa primeiro Depois vai que vai ser eu Hoje, ele é o Mestre Cuca Amanhã, seu Cuca é eu Seu cuca é eu, hoje ele é o mestre cuca Amanhã seu cuca é eu, seu cuca é eu Seu cuca é eu, hoje ele é o mestre cuca Amanhã seu cuca é eu Compadre, hoje seu mestre cuca Amanhã seu cuca é eu Isso é Godó Eu, mas o meu compadre Acabemos de combinar Nós vamos entrar no curso e aprender a cozinhar Nós fizemos uma aposta pra ver quem ia ganhar Eu vou fazer o curso, o Beto vai fazer o curso A Depois que nós terminar, nós vamos ver quem venceu Combinamos desse jeito, ele concordou com eu Ele começa primeiro, depois é que vai ser eu Hoje ele é o mestre cuca Amanhã seu cuca é eu Seu cuca é eu, seu cuca é eu Hoje ele é o mestre cuca Amanhã seu cuca é eu Seu cuca é eu Seu cuca é eu Hoje ele é o mestre cuca Amanhã seu cuca é eu Muito bem amigos, vamos juntinho O tempo não para, nós não podemos parar, não é verdade? Pois é, viva hoje como se fosse o seu último dia Que amanhã ninguém sabe o que a gente pode acontecer lá E é assim que a gente viveu Vamos juntinho, meu amigo e minha amiga Trazendo agora pra cantar pra você No show da noite, Wilton Araújo cantando Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava, eu que amava Ela me fez vender meu gado pra fora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei que o coração sente Vai, vá pro inferno com seu amor Vai, deixa de ser peão de ouvir modão Meu violão, não deixe não Não deixe não Largar meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixa de ser raqueiro Ouvir porró e ouvir modão Não deixe não Não deixe não Largar meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor que fale isso não Ela me fez vender meu gado Ela mora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Vai, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei que o coração sente Vai, vá pro inferno São seu amor Deixa de ser peão de ouvir modão O meu violão Não deixe não Não deixe não Largar meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixa de ser raqueiro Ouvir porró e ouvir modão Não deixe não Não deixe não Largar meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor que fale isso não A mocha Léo zoadão Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava Meu cavalo Essa é boa demais Pois é, tá aí Já você que tá aí curtindo o animado Alô você, meu amigo Minha amiga Tem que estar aqui também É o Carlos Vaqueiro Tá aí curtindo o nosso programa Alô Valdemar e Jôza Lá em Pitanga da Estrada Tá sempre curtindo, tá? Bom, agora nós vamos só Um intervalo comercial Rapidinho E eu volto já já Marfisa Avícola Tem o melhor frango abatido da cidade Na Marfisa Você encontra Ovos e linguiça de primeira qualidade E muito mais Ligue 87 9 99 31 73 69 87 9 96 16 50 30 Fale com Marlon ou Jôza Nem Pharma A farmácia mais popular da cidade Sempre cuidando bem de sua saúde Ligue 87 9 99 38 60 94 Praça Padre Leão Centro Custódia Pernambuco Garra Segurança Mais segurança em sua festa Em seu evento Contrate Garra Segurança Ligue 87 9 96 41 13 51 Ou 87 9 96 36 81 05 Fale com Emerson Ok Vamos no dia Vamos no dia aí Como o nosso programa É o programa Show da Noite Alô você Trazer aqui agora Pra cantar pra vocês Um porra Um beijo cantando Pra comer marrom Chora Nossa Fale com Emerson Vem no Mude Vem no Mude Vai, vai Pobre Só presta Mais seu dia Amanhã É seu dia Senão não tem valor Pobre Só presta Mais seu dia Amanhã É seu dia Senão não tem valor Vem no Mude Até o estilo Quem ama Quem não quer Quem não gosta Quem não acha bom E é no chote do sereno Que a gente gama E as meninas chamam Chote pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom É por cima arre驚 pulando Que eu quero comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E vai acima rebolando que eu quero comer batom É pra comer batom, é pra comer batom Forró Nejo vai pra cima querendo comer batom Eita, são um, quero jogar os forró Nejo Ao vivo, para de cultura na internet Simbolo, vai, 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 vai Posse, só festa, não é seu dia Só amanhã, é seu dia, senão não tem valor Posse, só festa, não é seu dia Só amanhã, é seu dia, senão não tem valor E amigo, tocador, homem, teimando E o fom da cabeça, fecha de manhã, eu cochichando Eu cochichando, cochichando o ouvido Quem ama, quem não quer, quem é que não gosta Quem não é, se é bom, ia no chote, descereno Que é gente gama e as meninas chamam Chote pra comer batom É no chote de sereno que é gente gama E a sanfona chama Chote pra comer batom Pra comer batom, pra comer batom Vem lá em cima, requebrando que eu quero comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A sanfona tá chorando Chote pra comer batom, é pra comer batom É pra comer batom Vem lá em cima, requebrando que eu quero comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A sanfona tá chorando Chote pra comer batom, é pra comer batom Ele é assim, mas é que é tanto que eu quero comer baltão Valeu! Muito bem amigos, vamos agora falar sobre futebol Na hora de dar só o que aconteceu O time do Vasco ganhou com o Puiabá Pelo campeonato brasileiro da Série A Finalmente o Vasco ganha mais uma partida Para a partida da Série A E os principais times da competição O Vasco que está aí na zona de afastamento Venceu o time do Puiabá Deixa eu ver como é que está Então, Vasco venceu o Botafogo Você viu o rapaz de negócio O Botafogo ganha de 3 a 0 Colocando em casa No time do Botafogo Deixa eu ver aqui Se está a 0, é o Palmeiras Palmeiras de Botafogo O Botafogo joga em casa E ganha de 3 a 0 Perdeu o pênalti E aí deixou o Palmeiras virar um futebol Brincadeira, né? São coisas que só o futebol pode falar Bom, então vamos aqui a classificação Do campeonato brasileiro Nós tivemos o jogo hoje de Goiás Ainda está jogando Goiás E Bragantino 1 a 0 Para o Bragantino Lembrando que o Vasco tem que torcer Pelo Bragantino Para poder sair da zona de afastamento Já viu o Dinho Pascarino Bateu aí o Puiabá Por 2 a 0 É, jogos de hoje, né? E deixa eu ver o que tem ainda aqui Às 20h Nós temos aí São Paulo e Cruzeiro Estamos jogando aí, né? Bom Vamos continuar com o nosso programa É o programa Show da Noite Daqui a pouquinho a gente fala Sobre o A copa O campeonato brasileiro Da Da série B, né? Campeonato brasileiro da série B O Ninho Esporte Vai jogar contra o Mirasol Será que o Esporte ganha, rapaz? Legal, hein? Bom Vamos continuar com o nosso programa Trazendo aí mais uma música Pra você ouvir legal aqui Da nossa programação Vem aí Valson Vaqueiro Canta No Show da Noite E toda vez que eu sinto Você perfume Oh, de rodada e de barreira voou Quando eu te pego Eu me sinto Na jovem Tu és um arque Que Deus é Senhor Minha mesa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar Colabé 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 E toda vez que eu sinto sempre com mim Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo eu me sinto na cor Tu és uma arte que Deus desenhou Minha mesa, até vida arrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher soubeita Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha mesa, até vida arrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher soubeita Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Olá amigos, muito bem Daí você está curtindo mais um programa Show da Noite Alô você, então eu quero dizer aqui a vocês, Reinaldas E estaremos com um novo programa em janeiro E agora na cidade do Petrolina Não sei como é que vai ficar Porque talvez eu leve logo tudo A programação toda completa de Petrolina Porque a história não está andando mais para mim Então, manda um abraço para o Jairson Jairson Santos, Jairson Santos Jairson Santos, curtindo o nosso programa Está sempre que o Brasil está contigo Quem está curtindo também é o Jairson É Jairson ou Jairson Está curtindo o nosso programa E também Luiz Vicente lá em Tampadé Curtindo o nosso programa Um abraço a todos vocês aí, Reinaldas Está sempre curtindo a gente Um prazer, um prazer imenso estar com vocês Jairson, Jairson Santos Jairson Santos Boa noite, amigo Boa noite, Jairson Santos Quanto tempo, um abraço Fica com Deus Você também, meu amigo Tudo de bom Bom, vamos trazer aqui a próxima música Para você confiar aqui no programa Show da Noite Mas antes, vamos aqui a data comemorativa de hoje É, meu amigo Hoje é dia de finais Hoje, olha só Estamos aí no dia 2 de novembro Há 306 dias Faltando aí 59 59 dias para acabar 2023 E aí 2 de novembro e 4 E o pessoal já comenta muito Sobre as possíveis candidaturas De algumas pessoas, tá Vamos ver como é que vai ser Todo o Brasil, o pessoal já comenta muito Custódia, Serra Galhada, Salveira, Arrugueira Todas as cidades, né Já tem a gente de a massa Aquele pessoal comentando Mas um pouco, né Vereados, Brasil, vivos Fieis, defundos Que é de finais, né Vitorino e Patau Amém? Feriado Bom E hoje também é feriado Seja meu amigo Você que está na minha estadião Parabéns 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 pra você Vamos em frente Vamos trazer aqui mais música Para você Porque legal No nosso programa Daqui a pouquinho a gente fala Sobre Acho que vou falar agora É bom falar agora Que não vai dar mais tempo Que nós já estamos aqui na terceira parte No programa da Tiago Rio Tem a hora Do pregão Para você Corriar aqui, né Mas no momento Vamos falar ainda De esportes Olha só Sabe que joga Amanhã O esporte, né O esporte Joga aí Contra o Mirasol Esporte Mirasol Deixa eu ver Aqui na série B Do campeonato Brasileiro Amanhã Às 19 horas Esporte Versus Mirasol E aí O que você acha O esporte Ganha do Mirasol Fora de casa Dê a sua opinião Vamos juntinho Com o nosso programa Este é o programa Que anima você Vamos trazer agora a música Para você Porque legal Aqui no nosso programa Aluno você Meu amigo Minha amiga O que aconteceu aqui? Nada, né Então Quem canta agora é Rony 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 Essa música É das antigas E você vai recordar Você vai ver agora Que vai ser das antigas É das antigas Realmente Do Paul Ricardo Rony Marque O Pimenta do Torró Ao vivo A Monseca do PT Meu patrão Aquele abraço A volta Navios mercantes Em fatia Tomar o que é nosso Piratari Nas ondas Do rádio Havia alguma Coisa errada Com o rei Preparar A nossa invasão E fazer justiça Com as próprias mãos Dinamida Um paial de bobagens E navegar o mar De tranquilidade Toquem O meu coração Façam A revolução Que está no ar Nas ondas Do rádio No submundo Repousa O repúdio E deve despertar Um gol O vencedor Uu-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú Alô Mauro meu patrão, aquele abraço Mauro lá em Maturoso, porteira do sul Descuda em cada frequência Um espaço nosso nessa decadência Canções de guerra, quem sabe canções do mar Canções de amor, ao que vai vingar Toquem o meu coração Façam a revolução Que está no ar, nas unidades do rádio No Andegra, devolça o repúdio E deve despertar o outro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meu amigo Miguel do Churrasco, obrigado galera de Salgado, Trairi Pizzaria Família, meu amigo Zé Moisés, obrigado Dona Zete e família Brigadão Laboratório Carneiro, é, chique do secado aí rapaz, obrigado Renata Félix, em São Paulo, minha prima Pretinha, também em São Paulo, obrigado Churrascaria e casa de show com os manos, obrigado meu amigo Gelsão, tamo junto, obrigado Espaço da beleza, Márcia Souza, tamo junto e misturado, valeu, minha sobrinha Márcia Em São Raimundo, é Lava Jato, Gleici, tá aqui comigo em Corvo da Onça Em nome de J.A. Produções e Eventos, meu amigo J.A. Azevedo, grande parceria J.A. Eventos Produções, meu amigo J.A. Azevedo, grande parceria J.A. Em nome de J.A. R. Estilo em Santo Aleixo Muito obrigado, galera de Santo Aleixo Foto Peças Tropical, meu amigo Sazô, obrigado Galera de Capiboca Lá vamos, Paredão, galera do Santarém Ô, moçada de Bucuná Meu amigo Cabeça, toda galera de Lagoa do Juá, também obrigado pela presença Meu amigo Titi Clube, galera de Vazegrande, região Lagoa de Santana Meu amigo Galequim, galera dos Dumbuquei, sua esposa Daniela, obrigado Antônio Otávio, toda a turma boa do Corvo da Onça O Latão Clube de Lagoa Grande, meu amigo Marquinhos Mulato, obrigado também pela força Oficina GL, meu amigo Gilmar e Lido Hino Aqui em Arengas Grande abraço A Tia Nair, Rosana e Rosélia É, vai robelo RS Fios Em Corvo da Onça Agora Raimundão Dona Maria Muito obrigado pela força Pelo apoio Muito obrigado Comissora Fatinha Em Amontada Muito obrigado também Salão da Terceira Idade Minha amiga Isabel Ribamai Recanto Tamo junto Bem-vindo Juninho do Paredão Galera do Capeba Mais uma vez, obrigado Limas Clube De Capeba Bem-vindo Um abraço Arenas Limas Clube Galera do Genipapo Tamo junto aí Bendito do Paredão Bendito do Paredão Em Sítio Ema Em Amigo Jimi MJ Papelaria Oficina RK Bem-vindo Ratinho Galera de Aracatiara E toda a família Paraguai Mais uma vez Muito obrigado Música Ótica Nova Vida Em Tapipoca Monerária Sap Galera de Tapipoca Aí Black Cedis Black Cedis Sim Sim Internet de primeira qualidade A Mega Link Tem qualidade e compromisso com você Vem pra Mega Link Você vai gostar Avenida Germano de Souza Lima Bairro Redenção Ligue 87 981 3049 49 Beta Mercearia Tudo em estivas e cereais Também vende Ações para animais Ótimos preços Excelente atendimento Avenida Germano de Souza Lima Bairro Redenção Custódia Pernambuco Muito obrigado E aí Olá pessoal Eu sou da Maia A todos vocês que estão curtindo o nosso programa Vamos trazer aqui pra você Meu amigo Pra você Minha amiga A música da Luide Lico Quem canta é Sigueirinha Júnior Vou te pegar Vou te agarrar Vou te amar todinha Vou te pegar Te beijar Te deixar Taradinha Vou te agarrar Vou te amar todinha Eita meu patrão Companhia do arreio Sigueirinha Júnior Botando pegada Você chega Passa me olhando Toda muito linda Cheia de tesão Cada você já tá me ganhando Tá tomando conta do meu coração Você chega Passa me olhando Toda muito linda Cheia de tesão Cada você já tá me ganhando Tá tomando conta do meu coração Você tem um jeito de me possuir Eu estou em ponto de enlouquecer Eu tenho convido logo pra gente sair Eu já sei o que eu vou fazer Vou te pegar Te beijar Te deixar Taradinha Vou te agarrar Vou te amar todinha Vou te pegar Te beijar Te deixar Taradinha Vou te agarrar Vou te amar todinha Vou te pegar Te beijar Te deixar Taradinha Vou te agarrar Vou te amar todinha Vou te pegar Te beijar Te deixar Taradinha Vou te agarrar Vou te amar todinha Quero mandar um abração Todo especial Aquela galera da Paraíba Que gosta de curtir Você chega, passa, me olhando Toda muito linda, cheia de tesão Gata, você já tá me ganhando Tá tomando conta do meu coração Você chega, passa, me olhando Toda muito linda, cheia de tesão Gata, você já tá me ganhando Tá tomando conta do meu coração Você tem um jeito de me possuir Eu estou em ponto de enlouquecer Eu te convido logo pra gente sair E eu sei o que eu vou fazer Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te agarrar, vou te amar todinha Vou te pegar, te beijar, te deixar taradinha Vou te agarrar, vou te amar todinha Essa é de custódia, bás na multa, patrão Companhia do Arreio e Siqueirinha Júlio A pegada é essa, seu doidinho Tá aí o Siqueirinha cantando pra você, tá? Vamos agora a hora do pregão Pra você curtir legal aqui Quem que vem pra dar o pregão? A primeira da noite Primeira música É música do índio apaixonado A Médio Lopes canta pra você A Médio Lopes Uma pancada de paixão Pra quem tá apaixonado Isso é o veneno, bicho Oh, pancada de paixão Eu canto o que diz meu coração Eu canto porque sou apaixonado Porque se eu não revelar tudo o que sinto É muito óbvio eu morrer sufocado Todos sabem que eu ando muito triste Mas não sabem porque sou infeliz Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Me pediram pra não cantar apaixonado Me pediram pra não cantar meu amargor Mas como posso esconder minha tristeza Diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas Esse alguém nunca soube o que é o amor Não sei por que que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei por que que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor E essa foi especial Pra cidade de Riachão O meu querido Estado do Maranhão O meu querido Estado do Maranhão Receba as flores que lhe dou Em cada flor um beijo meu São flores lindas que lhe dou Rosas vermelhas com amor Amor que por você nasceu Que seja assim por toda vida E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro Então casados Mas eternos namorados Flores lindas Que seja assim por toda vida Mas eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda vida E a Deus mais nada E a Deus mais nada pedirei 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 Momento da seressa Vamos no tempo Vamos trazer aqui A pergunta para a noite Quem canta É Chimora e Veiga Eu não sou cachorro não Eu não sou cachorro não Eu não sou cachorro não Pra viver tão obrigado Eu não sou cachorro não Para ser tão desprezado Eu devia compreender Que por ti tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Não merece ser feliz Nem tampouco ser amado Eu devia compreender Que por ti tenho paixão 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 Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Eu não sou cachorro não Quero dormir seus braços Já me contaram que você quer ir embora E se prepara pra amanhã E se prepara pra amanhã cedo fugir Não é preciso com você Não brigarei Eu só te peço Que não vá sem despedir Durante o dia Tudo pra mim era festa Muito feliz Muito feliz Mas o ano completei Foi o mais triste Presente de aniversário Foi o desprezo Que de você ganhei A traição Presente de aniversário Sem ter piedade Você preparou pra mim Quando eu te ver Virando lá na esquina Tudo na vida Pra mim chegará ao fim Antes de tudo Quero fazer um pedido Me abrace agora Mesmo que esteja fingindo Pois esta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Durante o dia Tudo pra mim era festa Muito feliz Mas o ano completei Foi o mais triste Presente de aniversário Foi o desprezo Que de você ganhei A traição Presente de aniversário Sem ter piedade Você preparou pra mim Quando eu te ver Virando lá na esquina Tudo na vida Tudo na vida Pra mim chegará ao fim Antes de tudo Quero fazer um pedido Me abrace agora Mesmo que esteja fingindo Pois esta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Amigas e amigas Amigos e amigas Um prazer muito grande estar com vocês Nesta feira noite E volto aqui com vocês Sábado com o momento da seresta E segunda-feira Com o fim da noite novamente Valeu amigos Até a próxima se Deus quiser Deus abençoe a vocês E a família de vocês Valeu